Atenção aos motoristas. Concessionária Rota das Bandeiras, a empresa responsável pela administração do corredor Dom Pedro de Rodovias, avança com as obras de implantação das marginais da rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP-332, entre Campinas e Paulínia. As informações com Mário Gregório. A interdição acontece na rua Guido Camargo Penteado, às margens da rodovia Professor Zeferino Vaz, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. O bloqueio abrange um trecho de 300 metros a partir do cruzamento com a avenida Doutor Eduardo Pereira de Almeida, e acontece para a movimentação do maquinário utilizado nas obras de requalificação do trevo de acesso ao Real Parque, no quilômetro 116 da Zeferino, no sentido Campinas. Como opções aos motoristas durante o bloqueio, que deve seguir até o final de dezembro, estão vias do entorno, como a rua Tenente-Coronel Valdomiro Vasconcelos Ferreira e a avenida Martinho Lauer Filho, até retornarem à rua Guido de Camargo Penteado. Essas obras fazem parte de um pacote de intervenções que vem acontecendo aqui na rodovia Professor Zeferino Vaz, principal ligação entre Paulínia e Campinas. O investimento total é de mais de 141 milhões de reais, e dentre essas obras estão a requalificação de trevos, como o daqui do Real Parque, e também a implantação da pista marginal da Zeferino entre os quilômetros 114 e 125, na ligação entre Campinas e a cidade de Paulínia. A obra promete melhorar a condição de tráfego de quem utiliza a rodovia. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela pista e também pelas obras, em média 51 mil veículos utilizam o trecho por dia. As obras devem seguir até o primeiro semestre de 2025.